Todos falam dos perigos do caminho em que eu estou Mas não vem a luz que brilha ao redor por onde vou Meu Jesus me guia aos passos, pois já veio em mim morar Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar Fala só de muito engano e de dura aprovação Mas Jesus me ampara sempre e me dá consolação Meu Jesus me guia aos passos, pois já veio em mim morar Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar Sei que meu amor é fraco, sou propenso a pecar Mas com seu divino auxílio, rei de sempre triunfar Meu Jesus me guia aos passos, pois já veio em mim morar Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar E aí 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 E aí